Olá, Lucas por Jesus! Chegamos nesta terça-feira para estudarmos a preciosa Palavra de Deus. Estamos muito, muito felizes. E hoje vamos estudar êxodo capítulo 15. Ontem você estudou comigo o povo passando pelo mar, uma parede de água à esquerda, uma parede à direita, e você viu que os egípcios morreram no mar e o povo de Israel foi salvo pelo Senhor. Maravilhoso! Hoje nós vamos estudar a festa que eles fizeram por causa dessa grande vitória, mas logo em seguida você vai ver o povo murmurando contra Moisés e contra Deus. Olha como que a gente pode sair de um grande avivamento direto para uma situação de pecado. Então a aula de hoje é imperdível. E amanhã, vamos estudar êxodo 16, amanhã quarta-feira, é aula só para membros exclusivos do canal. Então eu vou te pedir para não perder a aula de amanhã. Se você não é membro do canal, se inscreva depressa. Se você se inscrever por um Android ou por um PC, é apenas R$ 14,90 por mês. Se inscreve porque é muito barato para a gente estudar a Bíblia toda com você. Vamos lá então. O Cântico de Moisés, êxodo 15. Então Moisés e os israelitas entoaram esse Cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, a minha canção. Ele é a minha salvação. Imagina isso aqui, gente. Milhões de pessoas, junto com Moisés, começam a cantar a mesma canção. Olha, olha que avivamento é esse. Ele é o meu Deus, eu o louvarei. É o Deus de meu Pai, eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou no mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Isso aqui é a letra de uma música. As águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa, em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante. Que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. E as águas profundas congelaram-se no coração do mar. Olha o que o povo está cantando. Olha o cântico de Moisés. Olha o cântico de quem acabou de ver um grande livramento do Senhor. Qual é a situação aqui? É que muitas vezes, para a gente cantar isso aqui, para a gente adorar a Deus, para a nossa playlist ser uma playlist de adoração, nós temos que acabar de ver um milagre. Ei, será que a gente não consegue adorar antes do milagre, não? Será que a gente só vai adorar quando vê o mar aberto? Quando vê os inimigos mortos? Quando vê a vitória financeira? Quando vê o mozão? Quando vê a saúde em dia? Será? Será que é só aí que nós vamos adorar ao Senhor? Mas continua vendo aqui o cântico de Moisés e o cântico do povo de Israel. Verso 11. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade. Terrível em feitos gloriosos. Autor de maravilhas. Olha isso. O nosso Deus é autor de maravilhas. Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduzes o povo que resgataste com a tua força. Tu o levaste à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filistia. Sabe o que é Filistia? A atual Gaza. A atual Gaza. Ou seja, o que o povo de Deus estava cantando aqui? Que todas as nações vão saber o que Deus fez com os egípcios e vão temer o Deus de Israel. Por isso que isso que aconteceu foi evangelístico para o mundo inteiro. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moab são tomados de tremor. O povo de Canaã esmorece. Tremor e temor caem sobre ele. Pelo poder do teu braço ficam paralisados como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que tu compraste. Ou seja, eles começaram a citar os povos ao redor. Filistia, Moab, Edom, os cananeus. Eles todos tremeram. Não tinha o WhatsApp na época, gente. Mas a notícia correu. Acabou o exército do faraó. Como? Deus abriu o mar. O povo de Israel passou. E Deus fechou o mar em cima dos egípcios. Essa notícia correu o mundo inteiro. Mundo inteiro. Assim como tem que correr o mundo inteiro a notícia. De que Cristo, o nosso novo Moisés, veio. Nos salvou do Egito, que é o mundo. Do faraó, que é o diabo. Nos libertou da escravidão, que é a carne. E está nos levando, diante de nós, para uma festa no lar celestial. Verso 17. Se voltassem sobre eles. Então, o Senhor reinará eternamente. É o final da música. É o final da música. Termina aí no verso 18. Agora, do verso 19 em diante, está recontando o que contou no capítulo 14 e na música do capítulo 15. Olha o que diz aí. Quando os cavalos e os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então, Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando. Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Só para você saber, eram três irmãos. Moisés era o mais novo, Miriam era mais velha que ele e Arão era mais velho. Eram os três. Então, os dois irmãos mais velhos de Arão eram ministerialmente funcionários de Moisés. E Miriam celebrou com tamborins. Foi uma coisa linda, maravilhosa. E Arão era o porta-voz de Moisés. Aí agora, olha o que acontece, gente. Se isso aqui não abrir seus olhos, nada mais vai abrir. Verso 22. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante três dias, caminharam no deserto sem encontrar água. Por isso que se chama deserto, porque é um lugar sem água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pelo qual o lugar chama-se Mara. Mara significa amargura ou envenenada. Amargurada. O povo não pôde beber da água de Mara. Aí olha o que aconteceu. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos. Gente, um Deus que manda dez pragas sobre o Egito. Um Deus que abre o mar e faz o povo passar a pé. Um Deus que mata os inimigos daquele jeito. Será que ele não tem como dar água pra gente? Ei, um Deus que manda o filho dele descer da glória, morrer numa cruz, ressuscitar e enviar o Espírito Santo. Ele não vai dar pra gente uma família, uma vitóriazinha financeira. Ei, acorda. Nós não podemos cair no mesmo erro do povo no deserto. O que nós vamos beber? Isso era murmuração. Eles saíram da adoração pra murmuração. Moisés exclamou ao Senhor. E este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhe deu leis e ordenanças e os pôs à prova. As águas de Mara, gente, estavam ruins porque Deus estava testando o coração do povo pra saber se o povo continuaria a cantar louvores ou se o povo ia xingar. E o que o povo fez? Xingou. Murmurou. É a mesma coisa que está acontecendo comigo e com você. Não xingue e não murmure. Cala essa boca. O Senhor lhes pôs à prova, dizendo-lhes Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que cura. O que Deus estava dizendo? Gente, não reclama, não. Se vocês reclamarem, vocês vão adoecer e vão morrer. Assim como os egípcios. Depois chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Ei, não perca no teste de Deus. Continua adorando, mesmo quando não tem motivo para agradecer. Continua celebrando, mesmo diante das más notícias. E logo, logo, Deus vai tirar você de Mara. Lá no livro de Hebreus, sabe o que a Bíblia diz? Que Deus testou o povo em Mara, e o povo foi desobediente. Não seja desobediente. Aguenta firme. Adore. Não consegue adorar? Cala a boca. Mas não murmura, não. Pai, eu abençoo cada um, cada uma que me assiste. Eu te peço, nos ajuda. A não transicionarmos da adoração para a murmuração tão rápido. Nos ajuda, Senhor. Eu peço o teu milagre, teu socorro para nós. Que seja sempre gratidão e adoração nos nossos lábios, em nome de Jesus. Foi abençoado com a aula de hoje? Se foi, deixa um like aí, deixa um comentário. Lembrando que amanhã, quarta-feira, é a aula para alunos exclusivos do canal, e nós vamos estudar Exo 16, que fala do maná que chovia, do pão que chovia do céu, e das codornizes, que o povo continuou murmurando, querendo carne, e aí você vai ver que a coisa vai ficar feia. Mas é só para alunos do canal. Então, se você ainda não é aluno, clique aí no botão Tornar Se Membro. É só R$14,90 por mês. Tem também bíblias como essa lá na loja do Lucinho. Olha essa bíblia aqui. Bíblia linda demais, no texto da nova versão internacional. Tem esse livro aqui, As Quatro Estações do Casamento. Livro extraordinário, um dos melhores que eu já li. Tem esse, Administre Suas Emoções. Muito, muito bom, da pastora Joyce Meyer. Tem esse livro aqui, que acho que só a bíblia me fez chorar mais do que esse livro. Olha, O Homem do Céu. Você tem que ler esse livro, a história de um chinês, que fez muita loucura por Jesus. Que faz, porque ele ainda está vivo até hoje. E tem esse livro aqui, meio de cabeceira, Como Ler a Bíblia, Livro por Livro. Esse livro te explica cada livro da Bíblia, antes de você ler. Passa na loja do Lucinho, nós estamos com um grande saldão lá. Tem mais de 50 livros, com 50% de desconto, e até mais. Então entra lá, comprando acima de R$170. O frete é grátis, grátis mesmo, de verdade, para todo o Brasil. E por fim, você quer conhecer a Terra Santa com a gente? Em maio de 2025, nós vamos passar um dia em Roma, na Itália, e uma semana em Israel. Vai ser uma imersão maravilhosa na Terra Santa. Se não puder, em maio, vamos com a gente em outubro, onde nós iremos para Israel e Dubai. Já muita gente se inscreveu para as duas caravanas, e queremos você conosco. Acesse agora o site viajecomlucinho.com.br, veja lá o roteiro, o preço, a forma de pagamento. Se inscreva e venha conosco andar nesses lugares onde estamos estudando a Palavra de Deus. Deus te abençoe muito. Até a aula de amanhã. Se inscreva no canal, hein? E seja louco por Jesus.